Música Ao som da banda da Brigada Militar e com honras militares, a embaixadora do Senegal no Brasil, Fatumata Binetu Hassu Correa, foi recebida no Palácio Piratinê. Acompanhada de imigrantes senegaleses que vivem no Rio Grande do Sul, ela se reuniu com o governador em exercício, José Paulo Cairoli, e a secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori. A embaixadora explicou que fez um estudo sobre a distribuição dos senegaleses no país e concluiu que o Estado possui a maior colônia de imigrantes de Senegal do Brasil. Correa também disse que, por isso, a visita busca agradecer aos gaúchos pela hospitalidade e pelo atendimento prestado a eles. O governador em exercício destacou que o encontro reforça as relações comerciais e de intercâmbio com o país africano. Abre a possibilidade de uma intercâmbio, uma relação comercial e, logicamente, o intercâmbio que eles estão buscando aqui no nosso Estado é mais espaço de emprego. Isso tem alguns pontos que precisam ser olhados e é isso que cabe a nós. A intenção de Senegal é instalar um consulado no Rio Grande do Sul. O projeto está sendo tratado junto ao Itamaraty.